Thaisa mora no Maranhão Novo. Ficou sabendo da vacinação no estacionamento do shopping pelo Instagram. E trouxe sua filha de 3 anos para atualizar a carteirinha. Aproveitou para se vacinar contra a influenza. Acho muito importante até para fortalecer a imunológica da criança que fica muito exposta, passa em muitos lugares, fica muito tempo na escola. Então é muito importante estar sempre atualizando a carteira de vacinação das criancinhas. Saúde mais diversão. É a proposta da Secretaria de Estado da Saúde que promoveu o encerramento da campanha nacional de multivacinação neste sábado, dia 26, no Circo Kroner, no São Luís Shopping. Adultos e crianças se imunizaram. Toda ideia que vem incentivar as pessoas a se vacinar é importante. Então trazer para o circo essa vida que as pessoas têm da ideia do circo, da diversão, é um incentivo a mais. E pode até suprir aquele medinho que as pessoas podem ter. E aí incentiva a vir brincar no circo, brinca no circo e ainda toma vacina e se protege. Todas as 100 primeiras crianças que vacinaram ganharam a entrada para o circo. Como Mariana Bold, de 9 anos. Bom. Por quê? Porque eu entro no circo e não preciso apagar. Os Zé Gotinhas marcaram presença animando a garotada. Pessoas de todas as idades se vacinaram. A campanha foi encerrada. Mas quem quiser, ainda pode se vacinar. Todas as nossas salas de vacinas, elas estão abastecidas com todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. Para toda a família. Então é só se dirigir aos pontos de vacinação mais próximos da sua casa. Levar sua carteira de vacinação e ser avaliado pelos nossos profissionais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti